Fazendo offline Vamos fazendo offline Como é que ele conseguiu chegar ali atrás Como é que ele conseguiu chegar ali atrás Mudou para 10 milhões só? Sim, agora é 10 milhões só o mouse Quem chegar primeiro resgata Vai ver o resumo, pode pagar? Deixa eu ver o resumo Deixa eu ver o resumo dessa aposta Só para a gente tirar sarro dos otários Deixa eu ver O Reis e 246 mil pontos Tamo junto, viu? DNZ Gameplay, 100 mil Rodrigo Maranh, 100 mil Eduardo Vini, 95 O Federal, 80 Lívio Brau, 74 Josuca, 66 O Eriton, o Eriton, o que aconteceu? Mano, então, você não estava apostando 250 mil pontos, mano? Que pô é essa aqui? Você apostou aí, 250 mil pontos Por que que só tem 54.263 agora? Era o resto? Perdeu tudo? Nada, tem 900k Ah, sei não, hein? Sei não Ó, mas tem uma galera aqui, ó Felipe Lusa Bart ataca Gabriel Peixoto Strike deal Strike deal Pô, esse strike deal aqui Ô, arrombado Você tá com quantos pontos já? Fala aí, fala aí no chat Hoje é a terceira aposta de 250 mil que ele ganha, mano Calma que ainda não pagou Mas ganhei 400k na última Não, mas quantos pontos no total você tem? Tá com 200? E deixa eu ver qual é que é dessa abóbora aqui Classe da armadura é 2 E a galera tá vendendo isso aqui ou não? Vendendo por 16k Não vale nada essa merda Aí se foder, mano Quanto é que tá esse aqui do Bastion? 244 mil? Guardar pra usar pra mim mesmo SSW Teringuita Granadas Vocês querem que eu vá no off-line Pra testar o bagulho ou não? Podemos ir, se vocês quiserem Essa arminha aqui eu quis pegar Por causa do Das peças Essas peças aqui valem uma nota RK3 Pô, RK3 tá 18 mil só Não vale mais nada Isso aqui Não vale nada Só vender junto com a arma A pistolinha Pistolinha do rechala 50 mil Vender direto pra velha Vender pra velha Isso aqui guarda pra trocar Vender pra velha Vender no mercado Mercado Vender por coisa 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 A cruz do John B Guarda Isso aqui repara Isso aqui só vende Aqui guarda Ah, meu inventário tá ficando cheio Em mano Eu não morro Brinks Brinks Morremos uma Hoje já Comecei a live Eu tinha 190k Já tô com 580 Só digo Obrigado Os que desacreditaram Caralho De 190k Pra 580k É rapaziada Acho que esse mouse Vai ser Mais rápido Do que a gente Espera O que ele vai dar Ele vai apostar 250 mil Agora E vai morrer Pra caralho Ah é Tem que Tem que marcar Aqui Pera lá Fechá-la Três Falta agora Sturman E Taguila Ah Agora vamos Factorizada NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Tchau. 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 Vê o valor do... Deixa eu ver. Dá pra vender? Acho que ele não dá pra vender não. Não dá não. Peraí, deixa eu ver. É, não dá mesmo. Não dá pra vender. Podia ser... Podia ser... Deixa eu comprar a pistola aqui. Três PT, duas TT... Pô, essa pistola é mó caro, hein, mano? Pior que é mó caro. Deixa quieto. Vou achar essa pistola aqui. Toda hora acha. Devia ter guardado. Tamo junto. Tamo junto, Draft. Tamo junto. Pô, essa pistola acha toda hora, mano. Próxima vez que achar eu guardo. Aí a gente vai. Vamo no taguila ali mesmo. Tam, pam. Tum, trem, tum. Tene, mani, mani, mani. Tene, nene, tum. Tamo, cadê minha Trimadol? Tamo, trima, 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 trima dólar. Eu vou ganhar. Tá liso? Não, não é que tá liso. Pô, não vou gastar 500 mil pra fazer uma pistola que não vale nada que a gente acha o tempo todo aí, porra. Tô levando chave, tô. Verdade, as propital. Esqueci das seringas. Tem que pôr as seringas, mano. Valeu, style pelo quarto mês. Marcelo Aleixo pelo décimo quarto. Draft Lixo. Valeu pelo quinto. E o Mahalos valeu pelo sexto. Mahalos. 's. Vem de ganho, 500k nunca vai dirigir um Fórmula 1 desse jeito. Guinness Bookman, gostei desse apelido Podia ser meu nick, né? Acho que tem mais a ver do que Burgão É Guinness Bookman Não, 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 não Fala Space, Fedorento Como é que você tá, mano? Obrigado, mano Só não se inspira muito na saúde, mano Esqueci de pôr pra carregar meu código falando isso Posso ver? Posso ver? Posso ver? Posso ver? Posso ver? Posso ver? O que você tá, mano? O que você tá, mano? Ministro, lixo, valeu pelos treze Conjunto aí, bando de lixo, Fedorento Ele tá aí Não Ah, eu acho muito mais fácil matar o Taguila do que o Rechala. Ah, eu morri pro outro cara. Achei que tinha morrido pro Taguila. Mano, tem um cara que tá no subsolo ali, velho, na parte de baixo que me matou, mano. Ah, mano, de PST, velho. Ah, não é possível isso. Caralho, eu não acredito que eu morri atirando no Taguila, velho. Esse aqui é o resumo dessa aposta de agora ou não? Nossa Senhora, rapaziada. Olha o tanto de 250 mil perdidos. Olha os pontos sendo redistribuídos. Nossa, olha o CTZ, mano. Tanto de dinheiro que não deve ter ganho. Felipe Luzer também. Os dois apostaram 250 mil, velho. Boa Clinhos apostando 100 mil aqui de novo. Paga, paga, paga a aposta. Paga e espera pra abrir outra. Ah. Tava aberto enquanto eu morri. Tava aberto enquanto eu morri. Olha o Lyndon Johnson. Olha o Lyndon Johnson já. Quem tava cuidando era o Rua. Eita. Ô, chinês. Ah, mas é assim, né, rapaziada. A galera aqui já tinha apostado no vivo, né? Os outros aqui já tinham apostado no morto. Um ou outro que foi lá e apostou depois, né? Mas a galera que apostou no vivo ia perder do mesmo jeito. É, erros acontecem, né? Fazer o quê? Ainda mais com esses moderadores lixo. Mas isso não muda o fato de que vocês iam perder. Fazer o quê? Fazer o quê, né? Não, já tá paga. Já foi paga a aposta já, mano. Fazer o quê? Acontece, né, rapaziada? Vou jogar de asvalzinha. Cadê minha asval? Ah, eu tenho que... Tenho que trocar a peça aqui por um leite pra não pagar caro. Me dá leite! E a coronha tem que ser a preta pra não pagar. Não sei por quê. Eles tiraram essa coronha prata ou nunca deu pra comprar nos mercadores, mano? E a coronha tem que ser a preta pra não pagar. Ah, 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 ah Mano, seus vídeos estão muito bons, hein, Burgão? Eu sei, Stompede. Aproveita e dropa esse Prime aí pra agradecer, vai. Sim, vamos na Factor de novo, né, mano? Vamos ver as apostas, vamos ver as apostas. Ó o motor, a Vânia apostou no vivo dessa vez. Olha esse miga apostando 250 mil na minha morte. Que lixo, nossa, vou me esforçar pra não morrer, mano. Saleu a do Burgão apostando 50 mil pontos na minha morte também, olha só, mano. Cara dando all-in. Ó o Rico estar aqui, 100 mil pontos. Mantovani, 250 mil. Ó o Erintão, o Erintão vai perder outros 250 mil, será? Gordinho, você comeu o suficiente ou tá com fome? Eu vou... Eu aceito outro lanche daquele, se você for fazer, amor. Outros dois. Tô brincando. Um pão com um presuntinho e queijo. Aquele pão ali de batata. Comprei o pão. Ó, então pra que tu pergunta? O que eu tenho que fazer? Ó, só pergunta aí, não vou fazer não. Ó, então por que pergunta se eu tô com fome? Só pra me deixar na fome? Já encerra essas apostas aí. Esse aqui era um player? Tá bom! 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 É, o Taguila não tá aí não, rapaziada. Tá, o Taguila não tô aí, então nós vamos embora, né? Tá, o Taguila gritou no início, mano, ele tava mesmo, como é que vocês ouviram, eu não vi, tá um cartão, ó o cartão, ó o cartão, ah, chave, mano. Meu fone não presta, eu vou ter que pesquisar ali no outro fone então, mano. Faca? Ah, foi, simula. Não dá pra pegar não, bando de imbecil. Você não pode coletar esse item, não pode, é o do evento. Não dá pra pegar não. Ah, otário, perdeu 250 mil pontos. Os halcões aí, perdeu 250 mil. Maurício Ventira perdeu 250 mil. Jamais terão mouse e pulsar X2H. Lindo, maravilhoso. Não, esse aqui é o do sorteio. Ué, cadê a caixa do mouse? Putz, tá ali atrás, não consigo pegar agora. Jamais terão mouse de mil reais. Jamais pilotarão mouse de mil reais. Duvidadores, lixos. Jamais terão mouse, jamais terão mouse de mortadela. Agora é o de Zada, atrás do Sturman. É isso aí, segundo o Zada, ea... J–Tour é isso aí. Ahá, tudo é tudo, É isso aí aqui estarão roofscarão. Ahá, ahhh. 5 quantos aqui dá aquela aqui aquela rissagem do pai aqui 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 Um hum, um hum. 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 Um hum, um hum, um hum. Um hum, um hum. Monster Claw, vendendo coisa. Um almofadinho aqui, se não me engano, é caro também. Carregador. 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 Temos um J aí, Gustavo Camargo Fedorento A minha mochila voltou do seguro Nice Fora o de Zada Atrás do Sturmão Zada Já bateu a meta? Deixa eu ver Batemos, batemos, God É a noite e eu reseto A meta de amanhã Resetou É, ontem eu não resetei porque Dure isso toda vez Eu tenho que ficar me explicando Até pra minha mulher aqui em casa Meu Deus do céu Vai fazer meu lanche, Cusão Traz meu lanche, Cusão Não vai usar essa cavaz aqui Não vai usar essa cavaz aqui Sim, a meta é de hoje Porque teve um dia que a gente bateu a meta duas vezes Aí tava adiantado A gente tava adiantado na meta Aí essa meta aí era pra hoje Eu acho Hoje ou amanhã A gente tava adiantado dois dias Aí ontem a gente não bateu Mas já tava adiantado já Então Não foi prejuízo, entendeu? Até dia 12 Temos que continuar Deixa eu ver como é que tá o ranking, mano Perdemos uns subs aí no final das contas, né? Mas ainda temos o top 10 Olha o Yoda Deu uma recuperada É perigoso ele passar a nós hoje Hoje ou amanhã Oi! O que que ele está? O que que esse menino tá chorando? Tô indo aí Já volto, já volto Tchau, tchau 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 Voltei, voltei, voltei Vamos ver como é que tá essas apostas Ah, a galera tá acreditando Caralho Olha isso 10 apostas de 250 mil 10 apostas de 250 mil no vivo Dá até vontade de morrer É nóis, amor Um abraço pra su passeios Melhor agência de viagens O Pedro Pec FPS e o JT Costa Postaram na minha morte Por que você já viu o Instagram do Juan Cozinhando? Não Ele tem um Instagram de o que? De receita? Quando o Instagram dele tem ele cozinhando Fazendo comida Não tenho ideia onde é que eu tô aqui, mano Largou já? Vamos ver se largou Largou, né? Pô, tô com medo de cair na mina, mano Tô entendendo esse respalque não Quatro mil horas de jogo Quatro mil horas de jogo Não sei onde eu tô Ah, tô do lado da mamadeira aqui Alguém caiu na mina Fala, mano Fala, mano Fala, mano É aqui mesmo Tá, tá Ó, esse cara tá bravo comigo Toma aí Tiro que entra nas costas e sai pela Pela venta Aportou Aportou Será que ele tava solo, esse menino? Nossa, a granada foi ali, será? Cadê o corpo dele? Cadê o corpo dele? Perdi, desisto Opa, a granada tá daqui agora? Ah, a granada é Opa, a granada tá daqui agora? Nossa, granada perfeita Vem fodendo, mano Pois, isso aí é cheater, hein Shmog Ah, reportado Cheater, cheater, cheater Mano, quanto que esses caras aqui não vai ganhar agora, hein, mano Ô, Pack FPS Pode pagar, pode pagar, quero ver quanto que eles vão ganhar Só paga, paga e não Paga e não Começa outra, paga e não começa outra aposta Chegou um lanchinho aqui Isso aqui é o quê? O presunto tá Pô, é Jesus? Tá se dividindo o presunto aqui dentro? Não Quantos presunto você colocou aí dentro? Eu não sei o ar, eu vou pôr um presunto Obrigado, moço Mano, o cara ganhou um milhão de pontos O cara ganharam um milhão de pontos nessa aposta, rapaziada Olha o CTZ, tinha acabado de ganhar um pontinho e perdeu 250 mil, otário Todo mundo aqui perdeu 250 mil pontos Todo mundo Postou 250 mil pontos no vivo Que pena, rapaziada Fico triste Ó, mas agora marca esses nomes aí, hein, rapaziada J.T. Costa Pedro H.H. e Pack FPS Os caras fizeram um milhão de pontos, mano Chora mais, Matovani Chora mais Chora mais Tá chorando pouco Quero ver essa próxima aposta O pior é que é sempre assim Eu morro Aí a rapaziada vai lá e começa a apostar no morto Aí eu fico saindo vivo o tempo todo Aí todo mundo só aposta no vivo Vai, a hora que eu morro, os caras que apostaram no morto, estoura É aquela, né Tem que saber a hora de apostar no morto, né, rapaziada Tem que ter o discernimento A sabedoria Tá comendo, perigo Ele não tá comendo fralda Do seu irmão de novo, não, né Deus é bosta E tua mãe não tá com a fralda no lixo Deus, o cachorro comendo a fralda cheia de merda Aba Chora mais Deus, abogando a fralda no lixo Eu, abogando a fralda no dia Eu, que é uma história Essa coisa É simples, eu получить E aí Ai, ai Cachorro imbecil, mano É que o cocô dele tem cheiro de leitinho azedo, tá ligado? Aí o cachorro fica louco, mano, querendo comer Eu não consigo ver o Instagram do Juan Porque eu não consigo logar no meu Instagram aqui ainda no PC, velho Eu tentei ontem Quando eu tava mostrando a fantasia Será que eu consigo logar Por QR Code? Deixa eu ver aqui Moço, como é que eu faço pra logar no meu Instagram aqui no meu PC? Não, eu sei, não sei a senha Ah, mas não tem como logar com QR Code aqui? Cara, eu acabei de abrir o site, velho Oi Ah, que tanto de pão é esse aí, truta? Meu Deus Ah, que você fica dobrando uma em cima da outra? Não é Ah, mas não pode Vamos caderno lá pra logar no meu Instagram aqui Por favor Ah, que você fica dobrando uma em cima da outra? E aí Ah, que você fica dobrando uma em cima da outra? É incorreta. Será que eu coloquei? Igual está aqui. Ah, qual que é o número a mais aqui? Dedo gordo. Ah, qual que é o número a mais aqui? Ah, agora me deixa... Deixa eu ver o Instagram do Juan. Ué, falaram que é Instagram? Isso aqui é canal do YouTube. O que eu como num dia sendo influencer com as maiores panturrilhas da internet, olha que nem preciso malhar tanto elas, diferente de algumas... Paramba, Juan. Após passar uma manhã inteira lavando roupa, porque é bom ter roupa limpa e cheirosa, fui agraciado com um brunch com a minha namorada e a gente pediu cappuccino, uma ceabata com requeijão, que provavelmente faz algum italiano do interior de São Paulo ter ataque, mas adora isso na miúda. Minha namorada pediu esse pão lindo e eu comi essa focaccia recheada com chimé de requeijão que tava uma... Sabia que o Juan tinha namorada, né? A monstruosidade de bom. Depois de passar a tarde toda fazendo arte, a gente foi num restaurante um pouco mais chique, onde pedi um guaraná pra tomar na taça pra fingir que sou chique, e ela toda linda pediu uma soda italiana. Aí comemos esse prato de frutos do mar grelhados que fez a festa do mar no meu estômago de tão bom e de sobremesa um tiramizu que é um dos melhores doces do mundo. E eu sou um incompetente usando a colher, apesar de ter as panturrilhas mais bonitas da internet. O que eu como num dia sendo influencer com as maiores panturrilhas da internet, olha que nem preciso malhar tanto elas, diferente de algumas celebridades por aí. Após passar uma manhã inteira lá... Caramba, 218 mil seguidores! Agora você tem tempo pra fazer isso aqui, mano. Tá estourado. Canca eu aí, rua. Qualquer hora... Toma um seguidor pra mim no Instagram. Preciso de procurar partida. Olha o último vídeo dele, vou ver. Qualquer asiático é o aparecido. Não, não é qualquer. Esse cara aí é você. Hum... ...e bem rápido de fazer em casa. Primeiro corte umas cebolas em tiras assim e um pouco de gengibre. Aí numa panela, coloque o gengibre e a cebola, um pouco de água, mirim, shoyu e um pouco de açúcar mascavo. Dá uma misturadinha pra incorporar tudo e coloque no fogo pra cozinhar por uns 5 minutos. Quando tiver tudo fervendo, coloque umas fatias bem finas de carne bovina e deixe cozinhar por uns 2 minutos. Depois, coloque a mistura numa tigela com arroz, coloque um pouco do caldo também e só aproveitar essa maravilha. E o Dom, um prato famoso da culinária japonesa e tem rápido de fazer em casa. Primeiro corte umas cebolas em tiras assim e um pouco de gengibre. Aí numa panela... Aí, moleque, cara, e o Dom tem que gostar de comer? Faz isso aí, ó. Receita do Juan, o Juan tava aqui o tempo todo, só você não viu. Nela, coloque o gengibre e a cebola, um pouco de água, mirim, shoyu e um pouco de açúcar mascavo. É fácil! Dá uma misturadinha pra incorporar tudo e coloque no fogo pra cozinhar por uns 5 minutos. Quando tiver tudo fervendo, coloque umas fatias bem finas de carne bovina e deixe cozinhar por uns 2 minutos. Depois, coloque a mistura numa tigela com arroz, coloque um pouco do caldo também e só aproveitar essa maravilha. É muito fácil! Esse mirim que é fácil de achar... Que mirim? Ele falou mirim? Na área japonesa, é bem rápido de fazer em casa. Primeiro corte umas cebolas em tiras assim e um pouco de gengibre. Aí numa panela, coloque o gengibre e a cebola, um pouco de água, mirim, shoyu... Mirim? O que é mirim? Agora que eu vou ouvir o mirim. E tem a voz do ralisco, é verdade. Parece um ralisco. É, os caras ficam aqui toda hora mandando... Mandando... Todos os gordos do mundo falando que parece comigo. Aí a hora que a gente acha um cara que é a cara do Juan, ele fala... É, tudo asiático é igual, é, esses que fazem tudo asiático é igual. Não, porra. Cadê, mano? Cadê seu Instagram? Juan? Juan? Juan aqui, ó. Aqui! Cadê a ponturrilha? Mostra a receita aí. Ah, não. Pera, era o Juan mesmo esse. Pior que tem o ponturrilha grande aí, ó. Tô falando. Não, Lago, não, Lago, não, Lago. Ô, Lago. Lago? Não, Lago, caralho. Não, Lago, rapaziada. Dá, não, Lago, rapaziada. Qual é, rapaziada? Morto. Estruma morto é nóis. Deixa eu só pegar meu cartão agora. Não tá aqui. Não tá aqui. Não tá aqui. Vou achar o último guarda Acho que não escreveu normal isso aí Desceu o corpo Esse aqui é o guarda, nós, turma Ah não, é esturma mesmo, é esturma mesmo Ele não tá com a roupinha dele Tá do Halloween O guarda também tava de SBD Nossa pai Panta SNB, que delícia Nenhuma das duas tá dobrando Deixa eu abrir a minha Deixa eu abrir a minha chave aqui, com licença Deixa eu abrir a minha chave Olha que fácil Deixa eu abrir a minha chave 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 Vamos lá. Confia no pai, confia. E vocês querem que eu gastasse 500 mil pra fazer essa merda? Vou pegar essa pistola fedorenta. Vou pegar essa pistola. Vou pegar essa pistola. Vou pegar essa pistola. Ah, perdeu de novo o CTZ. Perdeu 250 mil duas em seguida. Otário. Tá liso, tá liso, hein? Declarei falência. Declarei falência. 3, 3, 3, 3. Completamos, rapaziada. Todos os boss mortos, três vezes. Só falta 12 vezes cada um agora. Acho que eu vou voltar, acho que eu vou continuar lá no Sturman. E aí, Razeira, como é que você tá, lixo? Tá com quantos pontos? Quantos pontos você tem aí, Razeira? Tem um padrão aí de vitórias mortas. Faz um bot e vende. Na internet. Aí você vai dar seu depoimento, fala. Pô, até o mês passado eu tava passando fome. Depois que eu descobri esse método. 300k? Aposta aí, bota esses 300k pra jogo aí, Razeira. 10 milhões. Você compra um mouse. Você compra o mouse de mil reais. Aí, agora a gente tem o sinalizador. Ai, quanto é CNB, que delícia. Ai, VPS é que lixo. Ai, VPS é que lixo. Ai, VPS é que lixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A Leves tem chance de dois boss Ah, porque tá nascendo o Taguila E o Coisa lá, né Hum Interessante 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 A questão é Onde será que eles estão nascendo? Na Levesada Cadê minha... Cadê minha coisa aqui? Tem uma vaselina Mas como é que tá o respawn deles? Desce os boss da offline com a pistola Verdade Pistola Peraí Encontrei um flare muito raro, rapaziada Que é um flare que deixa os boss Seus amigos Vou na streets Ativar modo offline e habilitar Chefes Bruno Tota Valeu pelo terceiro mês aí, Bruno Tota Luquinhas, SXXX Tá ligado que esse negócio é de pornô, né? Valeu aí pelos 15 meses Fiquei sabendo EduJS2, valeu pelo segundo PDFBert, valeu pelo Prime Otávio Fer, valeu pelo sexto mês Willis Skywalker, valeu pelo sétimo Santovani Lixo, valeu pelos beats Reidos Kosh Valeu pelo Prime RamonRBN, valeu pelo sétimo MVTec, valeu pelo sexto Gustavo Camargo, valeu pelo terceiro E o Picado, valeu pelo sétimo Uraki Game, Uraka Gamer, valeu pelo sétimo também Fedorento Edson Rosseto, valeu pelos 11 Igu Shidi, valeu pelo sexto Muleque, valeu pelo quinto El Marcola, valeu pelo segundo Você solta a mochila perto do portal E pula pela lixeira Por trás do mercado Mas daí não vai explodir? Aí não vai explodir as minas? Não Ali não explode seu gordo lixo Você vem correndo Pula na lixeira E pula o portão Ah, vamos ver, vamos ver Pula na lixeira Não precisa soltar a mochila Guarda o car no capa Para garantir Eu estou offline, mano Relaxa Partida offline Lo tranquilo Pula na lixeira Man precisa selten Tem certeza que eu consigo pular essa lixeira? É, eu consigo mesmo E aí, rapaziada! Segue o pai, segue o pai. Olha o gordão de máscara de Halloween! E aí, gordão? Ai, meu Deus do céu, velho. Olha, tá com a PKP, hein? Pô, é PKM, essa aí. Chega aí, chega aí, vamos dar uma volta. Chega aí, chega aí, rapaziada. Vem com o pai. Meu Deus do céu, o gordão passou, eu morri! Mano, o gordão é muito rápido! Caralho, que cor do lixo! Ele passou igual um tiro, mano! E não dá pra soltar a metralhadora, depois você pega. Caralho! Qual é a cor desse flare? Ele é verde. Ele é verde, é um flare especial. Eu achei ele no SKEV, mano. Paga aí, que paga aí, pô! Partido offline, seus imbecils. Só pra testar o flare? Não. Justamente por isso. Uhum. Parece. Aqui, ó. Esse flare aqui, rapaziada. Cartucho de sinal, calibre para SP-81. A cor em comum indica que o cartucho é usado para alguns sinais especiais para amigos. Faz sentido tentar usá-lo para salvar vidas na presença de SKEVs ou chefes. E aí, o que é? Ai, meu Deus. Ai, surgiu um incidente. Ah, também. Ah, também. Tô a homo, Esquei? O que é isso? Ah, também. Ah, and eu também. Ah, tá bom. Ah, e aí. E aí 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 Fala, Adri que lixo Qual é, qual é? Parece que tá no ritmo da música aqui, ó Isso aqui também O que é isso aqui, a poliana? Parece a poliana chinesa lá, ó Ó, esfirando E aí E aí E aí E aí E aí E aí A raid que você deu ontem, o cara é maluco, eu aumentei o som, o cara ficava gritando Mano, tu é boa hein mano, se acreditou que era pra aumentar o som Já largou essa chana, vamos pro uber Desculpa seu Edson Sorry seu Edson, desculpa seu Edson I came for real, never meant to make me bow to cry Desculpa seu Edson Desculpa seu Edson Valeu Sting, fedorento Desculpa seu Edson Furgão, você já deixou de ser streamer pequeno? Não, não Não tem nem verificado Já vi algum streamer grande, tem verificado? É a clima É, bem, não tem nem verificado É, bem, não tem, não tem nem verificado Não, a Twitch não respondeu ainda não, mano É Não tome isso na boca então Não, 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 não Não, não, não Esse Kevin não agrou pra mim não, hein Essa grada do Kevin não foi pra mim não, hein, mano Vamos ver se tem vagabundo pegando meu Uber Não Cavalo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Esse aqui desinstalou Sorry, Mr. Jackson I came for real Never meant to make a dollar Tanquei um tiro Tanquei um tiro na cabecinha Mano, você não pode ignorar os sinais, tá ligado Pô, esse Kevin eu acho que não agrou pra mim não, mano Realmente, mano Sempre tem um vagabundo Ah, escutei um barulho Acho que eu escutei um barulho Você escutou o barulho, tá ligado Tem gente aí, velho 89 graus quase Preciso arrumar meu water cooler Ele fica subindo, daí ele baixa Baixa os hertz É alguma coisa errada aí, mano Não sei o que que é Não tô com preguiça de arrumar O meu Ryzen 5 fica 89 também Seu water cooler também tá errado Não é normal Ah, não, eu andei a escolher o resultado Não, pera Eu quero ver o resumo Deixa eu ver aqui os trouxas que perderam Nathan Neto 250 mil pro ralo Não sirvo para jogar nada 250 mil pro ralo The Cyber XL Mais 128 mil pro ralo Boa, rapaziada Tamo junto, viu? Mas teve 10 caras que ganharam uns pontinhos aqui, viu? Ah lá Apostaram 250 e ganhar 374 Aí, Motovani Motovani deu uma recuperada Meu R7 5803D Fica em 45 graus no máximo É, então Esses bagulho que tá 80 e poucos graus aí É porque tem alguma coisa errada, mano O do Juan O do Juan é o mesmo que o meu e fica 35 graus É porque tem coisa errada O meu eu sei que tem coisa errada Por quê? Porque tá com a Terkull instalada ali Era pra tá mais baixo, tá ligado? Mas eu entro no Tarkov e ele sobe pra 80 graus Aí fica, aí tipo Ele fica baixando Se eu dar o T-Tab na hora que tá carregando o mapa Trava tudo aqui, mano E daí o processador Como vai chegar na temperatura limite Ele vai lá e baixa o clock, tá ligado? É, eu contratei um maconheiro aqui pra instalar Aqui não deu muito certo não, mano Eu não sei se foi ele que colocou errado Ou se pode ser problema no Watercooler também O que que é Não, tira uma etiqueta pra colocar o Watercooler Isso aí a gente fez, mano Isso aí a gente fez Peguei todos esses lixos aqui Só pra encher logo a mochila Foi extrair, né, mano Pra você que tá aí se perguntando Por que você tá pegando tudo isso Deslixo, Burgão? Só porque eu extraí mesmo Quase que eu sou extraído Diga-se passagem Pã-pã-pã Pã-pã-pã-pã-pã Pã-pã-pã-pã-pã Pã-pã-pã-pã Redultizão E o capacete salvou pra caralho Meu Deus do céu, mano Tanquei um tiro no topo da cabeça Coletão Tancou um monte de tiro Esse cara Nossa, esse cara deve ter ficado muito triste Esse cara ficou muito puto Otário Tancou um monte de tiro Esse aloeu com 259 Tá de boa, né, mano A coisa usa um propital Valeu, Teodoro Weygert Pelo sexto mês Sting Valeu pelo quinto ex Fedorento E você deu uns 500 de dano na árvore Por aí O mapa de hoje é Woods? O que já conseguiu o Gordo Fedorento? Não, o mapa de hoje não é Woods, não, mano Tô fazendo a quest dos boss aí Já matamos o Sanitar Na Shonen Line Aí depois fomos lá Matamos Matamos o Taguila Matamos o Taguila Na Factory Matamos o Rechala Na Customs Aí a gente matou o Sturman Na Woods Aí ficaram todos os boss Com 3 kills Aí agora Eu tô matando O Sturman de novo Você leva a Tala e Serve Porque a Tala demora 3 segundos pra usar O Serve demora 20 Faz Undervolt Eu vou fazer Undervolt depois Mas não é por causa disso que tá Não é por causa disso que tá Coisado, não Alguma coisa cagada Boa Clins, boa Pode, pode É porque você apostou Por acaso você apostou na minha morte? Quem tem mais de um milhão de pontos aí no chat? Alguém conseguiu juntar mais de um milhão ou não? Aqueles caras que ganharam as apostas Já devem estar com mais de um milhão, né? Aqueles caras que ganharam aquela bolada aquela vez Dois milhões aqui Ah mano, que texto gigante Não conseguiu ler, subiu Você usou aquele PC Build Simulator Pra ver se o Watercooler está redimensionado Corretamente Como assim? Redimensionado? Sei lá que porra é essa, mano O Watercooler está instalado certinho Tem nada de errado Tem que ver alguma coisa ali Se é no contato Alguma coisa assim A pasta Sei lá o que que é Se bem que a bomba está funcionando Se bem que a bomba está funcionando direito Dá pra ouvir Dá pra sentir a água fluindo também Eu vou arrumar isso aí Quando eu for mudar pra Maringá Meu irmão vai ver pra mim Ele vai mexer A gente vai limpar e vai arrumar tudo Limpar a zenturinha Arrumar tudo certinho Eu mudo mês que vem Provavelmente depois dos streamers Acredito que o Pitica acordou de novo Vai passar com ele de carrinho então Dá uma voltinha com ele Meu primo mora em Maringá Você vai visitar ele de vez em quando, Drick? Aí chega lá e fala Qual é a praia? Aqui é o Flamengo Tem família em Maringá Maringá é Nordeste? Não É só Maringá o nome Não é no Nordeste É no Paraná Eu já fui ao Nordeste alguma vez? Não fui nem uma vez ainda Mas pretendo ir Quero visitar meus parentes Que estão em Jequié e Rio do Pires Aí na Bahia Nunca fui para a Rolândia Só passei Só passei Perto de Rolândia Passei por Ponta Grossa E todas as cidades Com o que lembram PNs Pau Grande Também tem uma cidade chamada Jequiá Não, não é Jequiá É Jequié Que minha família mora Jequié Jequié E Rio do Pires O máximo ao norte do país que eu fui Foi São Paulo Do lado direito Foi São Paulo Do lado esquerdo Foi Comodoro No Mato Grosso Eu tenho parente lá em Comodoro E Pontes Lacerda Quase chegando em Rondônia Norte KKK Ô Pânico Tu é burro, mano Meu Deus Botar uma prova do Enem Pra você Tu não passa nem em Educação Física Caralho É que interpretação de texto Papífia Eu falei O mais ao norte O mais ao norte Do país Que eu fui Isso não significa Que as cidades que eu fui Ficam no norte Eu sou imbecil Foi o mais ao norte Se eu estou no sul O mais ao norte Que eu fui Pelo lado direito Foi São Paulo Pelo lado esquerdo Comodoro O mais ao norte O mais pra cima Animal É São Paulo É no norte É Fala Jefai Edorento Décimo quarto mês Seu lixo Um seguidor seu De Pontos e Lacerda Talvez conheça os parentes aqui Cidade Pequena Conhece Conhece Minha tia era dona Da churrascaria 220 Muito Muito famosa Ficava aí Na entrada da cidade Conhece Gabriel Conhece Gabriel Eu mando o drink É nóis Aceitarei de bom grado Sabia que tinha comida No meio Era muito boa A churrascaria sim E seu tio Do restaurante 110 Não mano 220 Não era 220 volts É porque a churrascaria Ficava no quilômetro Da rodovia 220 Entendeu O meu tio O pior que o meu tio Tinha a churrascaria Mas eu não lembro Qual que era o número Eu não lembro Se era 110 Ou 120 Eu era A minha tia Era dona Dos anos e 20 E meu tio Era da outra Churrascaria Que ficava mais pra frente Não lembro o nome Bugou o gordo mula Caramba É verdade Era dona Até tu visitar Aí faliu Pior que eu dei um prejuízo Pra minha tia Quando eu visitei Ficava no posto Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo É esse mesmo Ficar no posto Tu yuyu Continua Porém já não é a mesma coisa É então Acho que ela vendeu A churrascaria Ela tava trabalhando Com outras coisas Ela tava trabalhando Com Um salão de festa Um negócio assim De fornecer Aí meu tio também Vendeu a churrascaria dele E tava Ele tava trabalhando Com Uma armita industrial Pras indústrias Sei lá Um negócio assim Tinha vinagrete Nessa churrascaria Tinha Tinha vinagrete Aí meus primos Tudo trabalhava Lá com ela Não sei se conhece O Gordo O Gordo Todo mundo só chama ele de Gordo Nem eu sei o nome do Gordo Qual que é o nome do Gordo Mesmo mano Cara Andrios Cara Andrios Tio André O Andrios O André Tá morando aqui em Curitiba A gente até foi na churrascaria Tudo Dia inteiro de churrascaria Na família A gente foi na churrascaria Um tempo atrás Quando meu pai Veio aqui Visitar a gente Vai esperar dar 30 minutos Eu já apertei sair mano Tá bugado Aí vai demorar mesmo Domingo era o melhor almoço Sim mano Era muito foda Vai ter live com sua irmã Não Pergunta essa mano Tem que devolver então Tem que devolver nada Vou dar play de novo Relaxa Se meu tio tá melhor Tá melhor Era esse tio que eu tô falando Não que ficou doente Meu outro tio fez a cirurgia lá Tirou Tirou o tumor da cabeça E já teve alta do hospital Essa semana Semana passada Ele já tá Já tá em casa Já tá melhorando Ei professora Boa noite Boa noite Eu tenho irmã Tenho irmã mais velha Tá fazendo quase 40 anos já Minha irmã Inclusive o filho dela nasceu Faz uns 2 anos Aí a gente vai morar A gente vai morar perto deles lá Vai crescer junto com o Toninho Os priminho Tá foda Trabalhei até as 10 E o professor trabalha? Tá contando historinha Agora eu trabalho Dá um olhar Preciso da missão do Jack Ficar 5 minutos Vamos fazer mais fácil Só tomar maionese Pega um kit grizzly Pra você curar Leva uma maionese E uma água Aí você come a maionese Aí você fica desidratado E fica parado no lugar Passa 5 minutos Vai dar o Vai dar o alarme Da missão feita Aí você fica curando O kit grizzly O Lord já jogou Deise Já mano Aqui ó Na minha Steam Cadê? Oh esse Ark aqui Eu vi a rapaziada jogando Parece que tá bonito Esse jogo né mano Esse aqui é o novo Ark Não é esse Ark Survival Ascended Tá feio Tá mal otimizado Sério? Aqui meu DayZ Aqui ó Eu joguei aqui ó Tempo de jogo 9 horas Última sessão 26 de julho De 2014 Foi 9 horas Porque eu deixei o jogo aberto Eu acho Quando eu fui dormir Eu lembro ter jogado Tipo Uma hora Duas horas Isso aí Joguei com o Zigueira Com o Meligene Tá ligado? Na época que a gente Tava no BF4 O novo Ark Ainda vai demorar Eles vão lançar Um remake Antes Mostraram esses dias Sério? O Ark Tem que jogar Em uma galera Senão não rende É então Eu tava Tava querendo mesmo Daí se eu Vou jogar Esse jogo aí Porque o que acontece Esse jogo aí É o jogo mais nerdola Que existe na face da terra O jogo nunca para Tá ligado? É 24 horas Se você vai dormir Os outros podem chegar Na sua base E lutear sua base E levar suas coisas embora Então o que acontece A gente tem que fazer O clã da cachorrada No Ark O novo Quando lançar A gente tem que fazer O clã da cachorrada E vai ter turno Tá ligado? Tipo Eu vou jogar Do meio dia às oito E você vai jogar Que hora? Não Vou jogar das oito Às duas E você Que hora? Não Das duas Às seis Tem que ter 24 horas Gente do clã online E tem que montar Um grupo no WhatsApp Ali pra gente se comunicar Tipo Ah, estão atacando aqui Aí tipo Minha mulher já me acorda Pô, já entro no jogo Pra defender a base Tá ligado? Acabou a vida Acabou, acabou Ai, largou Quem era viciado Em sair O Totoro, mano Do Porta dos Fundos Ele parou de jogar Porque ele tava Consumindo a vida dele A galera do Porta dos Fundos Queria gravar E cadê o Totoro? O Totoro O Totoro tava lá no Ark Defendendo os dinossauros dele Aí tinham que mandar Alguém lá Ele não atendia telefone Não atendia nada Tiveram que mandar A gente lá Na casa dele Lá pra Pra ver o que tava acontecendo E tava ele lá Jogando o Ark E se adaptar O Totoro faz live De vez em quando Aí na Twitch O que ele jogava? Ark É do Ark Que a gente tá falando Aquele jogo lá Que os caras tem que Pilotar dinossauro E tudo E é 24 horas Tá ligado? Você vai dormir O jogo Continuas Aí tipo Você escolhe um lugar Vamos supor que fosse Igual aqui o Tarkov Aí sei lá Eu escolheria Esse canto aqui Pra ser a nossa base Tá ligado? Só que se chegar Alguém aqui Entrar na base O cara vem Destrói tudo Leva tudo embora Então sempre tem que ter Alguém aqui na base Cuidando Tá ligado? É umas paradas assim É muito É muito da nerdolagem Foi de maluco Ninguém pode informar O que pode vir Naquela abóbora? Então mano Eu abri Veio três sucos Uma coca E uma Tarkola Uma Raticola Quer dizer Pode vir açúcar Açúcar é caro O Rush O Rush É assim também O Rush E o vídeo do SMT pra não chinês do Skip Ah, o Skip sempre tem os chinês, né, mano O Skip ele não consegue jogar nada, honesto Ele sempre quer, ele sempre precisa estar na vantagem Nunca vi, mano Cara, ele simplesmente não consegue jogar nada de boa, tá ligado? Tudo ele tem que ter vantagem Se é pay to win ele paga Se é... Se tem que lutear ele paga alguém pra farmar, pra comprar item Nunca vi, mano O cara não tem a vontade de ir lá e fazer as coisas por ele mesmo Ele só quer ter mais que todo mundo, sempre Vai jogar New World sempre na sacanagem É os outros farmando pra ele, dando coisa pra ele, tá ligado? Um fode, mano BDO também Foi até banido do BDO também Porque os outros ficavam lá 24 horas a conta dele farmando lá É o protagonista, né, mano? Eu falo É a síndrome O cara tem síndrome De protagonista Ele tem que ser o mais forte sempre Ah, eu sou o mais forte Olha o meu dano E... Não, eu sou o mais forte Eu sou o mais forte E... Olha como eu sou danudo E o Burgão lá, na raça Pá, pá, pá Nossa, lembro até hoje, mano No Diablo, velho Meu maguinho dando 60 mil de dano 100 mil de dano Regaçando os bichos E ele lá com aquele bárbaro cansado dele Girando, girando, girando Aí tirava 10k do bicho 15k do bicho Aí ele viu os bichos morrendo e falava Olha lá, Rabicó, olha como eu já tô forte Olha essa build aqui Olha isso, Rabicó, olha os bichos derretendo E ele lá girando O bárbaro cansado dele, tirando 10k, 15k E eu atrás lá, com o maguinho Pá, 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 pá Batendo 100 mil 70 mil, 80 mil, 100 mil 100 mil, 80 mil, 100 mil E ele lá girando o ventilador, ó 10 mil, 10 mil, 10 mil Olha como é que eu tô forte Olha como é que eu tô forte, Rabicó Aí o Rabicó acredita em tudo, né, mano? Pô, verdade, hein? Você tá fortão, hein, Skip? Pô, tá muito forte Essa build aí, tá muito boa E o gordo lá atrás Regaçando com tudo Pô, tá muito boa É brincadeira, bicho É brincadeira, bicho Os mentiros ali, hein, mano Valeu, é o Lelo pelo segundo mês? Ah, só depois se você tiver força elite E, na verdade, não, eu não gosto de usar Porque deixa muito pesado o boneco Não faz muito o meu estilo Mas é apelão, tá ligado? É apelão Mas eu só uso mesmo pra fazer a missão do Hagman Pra deixar ele miado Como é que foram as apostas? Ó, uns par de... De novo a galera apostando 250 mil aí no vivo, hein? E ganhando Dessa vez não vão ganhar muito, não Mas olha os trouxas aqui se fudendo Ah, J.T. Costa perdeu 250 mil pontos O Primo MD perdeu 200 mil pontos O Primo MD foi a falência? Por que você apostou 197 mil 450? Porque você só tinha 197 mil 450? Zerou os pontos? Não tem problema não, Primo Você já é sub, não é? Você é sub, porra Tu vai ganhar 12% a mais Não Quantos por cento a mais? É, 20% a mais de pontos Daqui 5 minutos É só continuar assistindo na live E daqui 5 minutos Você já tem 12 pontos Aí é só apostar Dá um win de novo Aí você já multiplica Vai pra 24 Nisso já passou mais 5 minutos Você ganhou mais 12 pontos É assim que vai, pô Você chega lá Confia Fim de novo